A fusão entre a arte e a moda, usando o papel como protagonista, é o que caracteriza a nova edição da Semana de Moda de Buenos Aires, a Bath Week, que começou nesta terça-feira. Pregas, recortes e outras formas surgem da ousada mistura de tecido e papel, que foge do conceito plano e se transforma em movimento. Durante quatro dias, o evento apresenta os desfiles da nova coleção Primavera-Verão, de grifes consagradas e de novos talentos. A Semana de Moda de Buenos Aires termina nesta sexta-feira.